Olá minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal e aqui, como vocês sabem, né, estamos aí com vendas na rua, vamos fazer dinheiro, vamos ficar só dependendo de vídeos não mas assim, enquanto isso eu vou gravando vídeo aqui e vou ganhando o meu e vou mostrando pra vocês que aqui tem resultado então se você quer ver resultado, continue aqui, inscrito aqui no meu canal e se sentir motivado e motivada para você também fazer alguma coisa pra você vender, seja calcinha, seja brinco, seja batom, seja maquiagem, seja tudo que você quiser vender, gente, artesanal, tricô, crochê, desde então que você sabe precificar e valorizar o seu trabalho, né bom, aqui eu estou fazendo brigadeiro de ninho, aqui tem uma caixinha de leite condensado e meia caixinha de creme de leite e três colheres de leite ninho e 15 graminhas de glucose de milho aqui eu tô misturando, misturando, misturando bem até ela chegar no ponto de brigadeiro de enrolar e quando ela estiver pronta, no brigadeiro de enrolagem eu vou colocar num papel sulfilme e eu já fiz a primeira massa, que é uma massa de brigadeiro, eu já fiz, tá e esperei a panela esfriar totalmente, pra ela não perder a antiderente dela esperei esfriar totalmente e estou fazendo as massas depois eu vou fazer mais uma massa de brigadeiro eu poderia ter feito duas massas, mas eu acabei fazendo só uma pode uma coisa dessa? pois é, então aqui estou fazendo a de ninho pra vocês verem aqui até ela chegar no ponto de enrolar hoje esse vídeo vai ser, né, pra poder ter vendas na rua nessa semana toda vai ter vendas na rua pra bater os 15 dias de vendas pra gente tá aí vendo quanto que eu vou lucrar vendendo na rua eu vou falar pra vocês na real, gente vocês aí que estão falando assim ai, pra que ter vídeo de vendas na rua mas eu vou falar pra você pelo menos eu estou tendo vídeo de vendas na rua e estou lucrando e ganhando pra isso aqui eu tô gravando vídeo mas eu não tô ganhando nada no momento, tá sinto muito sorry aí se você se incomodou se você se incomodou pra meu Mateu, né aí enquanto aí as amigas aí estão trabalhando na loja gravando vídeo e limpando a casa elas estão trabalhando também aqui gravando vídeo também eu tô trabalhando eu tô ganhando porém não é muita coisa, sabe não dá nem 100 reais, pelo amor de Deus nem 50 reais dá agora eu tô vendendo na rua tô ganhando 100 reais por dia e aí? vou ficar chorando? vou ficar reclamando? vou ficar me incomodando com quem tá se incomodando porque eu estou gravando vídeo aqui de vendas na rua e eu tô aqui pra motivar você você quer ser motivado então se motiva aqui mexer em uma panela de brigadeiro e sair pra rua pra vender agora me fale aí se você vai ter um bom resultado ou não é só você pegar colocar um sorriso no seu rosto oferecer o seu produto de qualidade oi, tudo bom? boa tarde meninos boa tarde meninas olha eu aqui passando pra adoçar sua tarde com esses lindos brigadeiros deliciosos gourmet aqui eu tenho sabores eu posso apresentar meu trabalho os sabores que tem a pessoa fala assim claro você fala meu amor você fala aqui eu tenho um beijinho é tudo brigadeiro de panela trezinal sou eu mesma que faço tem um tradicional nenhum com Nutella ferreiro tem um brigadeiro de bicho de pé surpresa de uva você fala que vocês querem falar aquilo que você fez e é isso é assim que funciona quase agora eu mandei meu esposo ir lá comprar na feira as uvas porque vai ter surpresa de uva e também eu já fiz algumas casquinhas de ovinho mini ovinho de 50 gramas vou estar levando o diferencial o negócio é levantar dinheiro o negócio é levantar o dinheiro bom aqui eu estou gravando com apenas uma mão e de olho na panela porque se você tirar o olho da panela minha filha isso aqui queima porque o ninho ele é branco ele queima fácil então aqui tem uma caixinha de leite condensado 15 gramas de glucose que eu coloquei e meia caixinha de creme de leite e 3 colheres de leite ninho integral aí é que eu estou misturando bem até ela chegar no ponto de enrolar está quase lá e essa ideia aqui eu peguei da amiga Juliana Cotrim do canal dela se você quiser passar lá no canal dela no último vídeo que ela postou que ela está lá no Piauí aí você vai lá no canal dela e coloca hashtag Ana Vlogs Real Life tá bom? é só você copiar o meu meu canal e coloca lá que você veio pela Ana Ana Vlogs Real Life coloca lá gente se inscreve no canal dela ela vai com certeza retribuir para vocês ela vem de novo na rua tá? ela não está gravando muito porque eu acho que ela está com dificuldade de estar gravando ao mesmo tempo que ela tinha uma pochete que ela colocava eu acho que ela falou que fez uma pochete e fez um buraquinho para poder estar gravando acredita gente que criatividade né então aqui é real eu estou mostrando para vocês olha o tempo que você tem para misturar um brigadeiro desse daqui gente cinco minutos sério sem brincadeira desde que eu estou gravando aqui para vocês agora não parei não parei não pausei não vou pausar eu quero mostrar para vocês a real já estamos aqui chegando quase no ponto de enrolar essa panela aqui ela é maravilhosa ela é a marca dela é a deixa eu ver aqui é Brinox é a panela Brinox a marca dela é Brinox maravilhosa gente eita panela boa apesar que tem outras versões de panela mas eu estou gravando aqui ó ó quase chegando no ponto hein quase chegando no ponto falta só mais um pouquinho o fogão aqui não está muito limpo não mas eu estou fazendo isso é motivo de você não fazer? não é motivo de você não fazer olha aí ó aí eu vou misturar bem rápido agora para dar aquele brilho sabe olha o brilho que dá nessa massa chegou no ponto ou não chegou? o ponto de Moisés agora em bloco vou mostrar para vocês mostrar para vocês ó esse aqui é o ponto em blocos já está em bloco então já está pronto vai ficar um brigadeiro macio um brigadeiro delicioso é o barulho que faz quando a gente mistura assim ó já deu ponto já chegamos no ponto então vou desligar o brigadeiro né que está cozinhando aqui pronto passo para esse fogo aqui para cá que eu estava cozinhando nessa daqui e passei para cá para ela não continuar borbulhando aí eu vou misturar bem para ela poder diminuir a temperatura tá diminuir a temperatura olha o brilho que deu aí eu vou passar para um papel sufilme passar um papel sufilme agora aqui ó ponto Moisés ponto Moisés peraí vou misturar ponto Moisés esse aqui é o ponto Moisés e esse aqui é o ponto de blocos agora eu vou passar vou colocar um papel sufilme aqui e colocar ele aqui rapidinho para não criar aquela película né que fala por cima aqui está o de brigadeiro que eu já fiz esse aqui é o de brigadeiro que já está pronto quase frio tá vendo e já vou fazer outra massa também de chocolate vou deixar pronto vou deixar no congelador para não ter trabalho de cozinhar de novo né porque assim que você tira ela fica como se você tivesse acabado de fazer entendeu olha isso bom aqui eu já fiz a massa de ninho e aqui já tem a massa de brigadeiro já está morno e aqui tem a massa de ninho agora eu vou fazer vou usar a mesma panela vou usar a mesma panela não vou nem lavar vou colocar aqui o leite condensado um leite condensado e um creme de leite eu vou colocar logo de uma vez um creme de leite para estar fazendo o de chocolate vou fazer mais chocolate aí o de chocolate eu estou colocando esse chocolate aqui eu coloco uns dois três trabalhotinhos para não ficar muito forte senão fica dura a primeira massa que eu fiz nossa como ela fica um gosto de chocolate impressionante uma delícia meio amargo tá vendo bom aqui já foi uma caixinha de leite condensado o creme de leite e uns três tablatinhos daquele chocolate cadê ele aqui só eu acho aqui ó o tabletinho de chocolate que vocês viram aí que eu coloquei né tem três tablatinhos duas colheres de chocolate em pó uma caixinha de creme de leite uma caixinha de leite condensado e 15 gramas de glucose e esses três tablatinhos de chocolate agora eu vou misturar bem aqui e levar para o fogo vocês viram que eu nem lavei a panela né já liguei o fogo prontinho gente agora aqui ó já estou misturando bem até ela chegar no ponto de enrolar aí o chocolate vai começar a derreter aqui ó esses tablatinhos de chocolate vai começar a derreter então se você ver algum marronzinho aí se vocês verem um pouquinho de marrom assim ó é do chocolate gente que está derretendo e aí vai ficar rolando a musiquinha até chegar no ponto porque essa massa aqui ela vai dar uns 15 minutinhos para ficar pronta porque aqui tem um creme de leite então voltando aqui né com vocês vou ligar o fogo lavei minhas mãos ó tá limpa e agora vou misturar aqui até ela dar o ponto de enrolar comecei os trabalhos aqui já era acho que era o meu de pouco sabe então já tem aí mais ou menos uma hora de trabalho misturando deixando essa produção pronta que são duas massas de brigadeiro e uma massa de massa de ninho vou virar a câmera aqui para vocês agora sim né vamos chegar no ponto agora são exatamente uma e 15 uma e 15 e sem corte vocês vão ver aí tchau tchau Se inscreva no canal. 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 Que as vendas na rua, gente, não é tão fácil assim não. Muita gente aí fica dizendo que é fácil, que é uma venda de sucesso. É trabalhoso. Você tem que ir atrás dos clientes. Vai ter dia que você vai vender. E tem dia que você não vai vender nada. Quase nada, na verdade. Você viu na Páscoa? Eu não vendi quase nada. Mas, quando eu fui aí e fiz o vídeo, o vídeo já tá no ar. Vocês já assistiram o vídeo de vendas na rua? Vocês viram que eu vendi muito bem. No Pix? Vendi mais, né? No Pix. Ó. Então, agora eu vou passar pro plástico ali. Eu já dei uma misturadinha. Ela já deu uma bloco, né? Agora eu vou passar pra cá, ó. Vou passar pra esse plastiquinho aqui. As duas massas já estão ali. Agora eu vou passar pro prato aqui, pra ela não criar aquela película, entendeu? Então, eu tô fazendo duas massas, porque eu tenho o objetivo de bater a meta aí de 15 dias, né? De vendas na rua. Eu tô anotando todo o meu caderno. Tá tudo anotadinho. Então, é isso aí. Vocês vão estar no processo aí da minha vitória. Bora que bora. Agora eu vou colocar aqui no prato. As duas massas estão aqui. Prontinho. Agora eu vou lavar minhas mãos, tá? Uma meleca. Meleca mesmo, viu? Então, olha só o meu trabalho aqui. O tempo que levou. 15 minutinhos certinho pra fazer o brigadeiro de enrolar de chocolate. Ó. Agora são 1h28. Eu comecei às 11h11 e já coloquei aí no prato. Deixa eu ver aqui o processo, gente. Entenda o seu processo. Olha só. Olha a panela que ficou aqui, ó. Isso aqui você tem que deixar esfriar totalmente pra não perder a antiderente dele. E a panela que eu utilizei é essa marca aqui, ó. Da Brinox. Muito boa, gente. Maravilhosa a cerâmica. E aqui já tem duas... Aqui foi a primeira massa que eu fiz de brigadeiro com chocolate e de ninho. E essa aqui, brigadeiro de chocolate com uns pedacinhos de chocolate também. As duas estão, né, gente? Então, essa aqui eu acabei de fazer, ó. Que linda, né? Maravilhosa. Então, eu vou ficar esfriando essas duas massas aqui de chocolate, né? E é isso. E se você gostou de me acompanhar, né? Fazendo essas massas de brigadeiro, de enrolar pra essa semana toda ter vendas, já clica aí no like, deixa comentário. E também, olha só, não é fazer vendas em parente, não. É fazer vendas em pessoas que eu nunca vi na minha vida e nunca vi. E nem... nunca conheci. Não tenho contato com essas pessoas. Tem algumas pétalas aqui que eu vou colocar no saquinho. As que não tem Nutella. E as que tem Nutella eu vou colocando aqui, ó. Tá bom? Já tá prontinho. E aí eu vou fazendo aqui uma quantidade certinha que eu quero tirar mais ou menos o valor aí do dia. E o restante que faltar, Ana? E o restante que eu não vender, vá no outro dia, vende. Vai no outro dia. Boleia umas massas mais frescas, coloca na parte de baixo. E as que você não conseguiu vender no dia anterior, você coloca em cima mesmo pra elas irem saindo, entendeu? Então aí as de baixo você vai colocando pra cima. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já comenta, tá? E o próximo vídeo será vídeo de vendas na rua. Então é isso, gente. Essa foi a produção de hoje. Massa de brigadeiro, duas. E uma de ninho. E vamos ter aí surpresa de uva, para honra e glória de Deus, para os nossos clientes. Que eles merecem o melhor também. Além de eles comprarem do produto, nos confiar no nosso trabalho. A gente tem que levar a melhor qualidade. Porque eles comem pelos olhos, entendeu? Eles olham pra você, o seu jeito sofrido. Oi, tudo bom com você? Oi, meninas. Oi, meninos. Olha só que delícia que eu trouxe aqui pra dar essa sua tarde de hoje. Brigadeiros gourmet deliciosos, olha só. Tenho vários sabores aqui. Aí eu falo sabores e aí ela me pergunta. Quanto que tá? Olha só. Uma é três e tanto assim assim, entendeu? Eu tenho uma estratégia de vendas. Você tem sua estratégia de vendas? Qual é o peso do seu brigadeiro? Comenta aí que eu quero saber. Porque eu tenho um peso de brigadeiro. E a estratégia é sucesso de vendas. Então vamos lutar aí, gente. Quando a gente respira na terra, há esperança. Continue firme em Cristo, Jesus. Continue firme em Cristo, que um dia ele irá voltar e te levar e te buscar, entendeu? Só isso. Faça o melhor, faça o bem. Viva no caminho de Deus. Aí, ó. No caminho estreito que você tá indo. Continue firme. Que é esse caminho estreito que você tem que trilhar. Né? É nesse caminho estreito que você tem que seguir. Então, vou ficando por aqui. O vídeo ficou muito longo. Mas é isso, né? Tem gente que pediu e eu trouxe aqui pra vocês verem também. Infelizmente, nem todos gostam de vídeos assim. De doces, coisas assim, né? Porque só tá acostumado com esse tipo de vídeo. Mas é isso. Isso aqui vai realmente agregar na vida de alguém. Que é ganhar, empreender e ganhar muito mais do que você ganha numa empresa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele vai querer. Você posta uma foto no seu Instagram e você tem 20 curtidas. Você põe a mesma foto nos stories e tem 200 pessoas vendo. A moral da história é, nem todo mundo gosta de você. Mas eles estão te assistindo. Então faça questão de dar um show.